Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago Franca e estamos começando mais um Calvlog. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo incrível pra você que tem Peugeot 216 e 207, trazendo o tema Problemas na BSM do Peugeot 206 ou 207. Antes de começar a desenvolver o conteúdo, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Me siga lá no Instagram, perfil arroba canal francamente. E se você quiser ajudar o canal de maneira financeira, quando seu bolso puder, seu coração achar que eu mereço, qualquer doação é sempre muito bem-vinda e aceita no meu Pix, que é pixarroba canal francamente.com.br Começando agora de verdade o conteúdo, eu sei que tem muitas pessoas que já entendem um pouco sobre a BSM, o que ela é, mas hoje eu tô aqui pra mais uma vez mostrar pra vocês onde é que ela fica, o que ela faz, qual que é a importância dela no carro, o que pode acontecer de errado que vai fazer com que seu carro deixe de funcionar certinho. Antes de mais nada, vem aqui comigo e já vou te mostrar de cara onde é que ela fica. Vindo aqui na frente do carro, ao lado da bateria, pode ou não ter essa tampinha, mas debaixo dessa tampa fica o módulo BSM. Esse cara aqui, ele é responsável por controlar diversas funções, como comandos lá do módulo BSI, comandos do módulo central, injetores, bomba de combustível, alternador e motor de partida. Cara, ele é muito importante, então qualquer coisinha que tiver errado aqui com os conectores, seja por mau contato, mau encaixe, eu não sei, tiver problema, tiver torrado algum fio aqui, você vai ter problema com essas funções. Se tiver algum desses fusíveis estourados, você pode ter problemas com o ar-condicionado do carro, com os faróis, com os relés do grupo do motoventilador, que no caso aqui seria o arrefecimento do seu carro, o ventilador eletroestático. Bomba de combustível também você pode sofrer se tiver algum problema de errado aqui com os conectores ou com a própria, com o próprio fusível da bomba. Então assim, esse cara aqui é de suma importância para o funcionamento do seu carro e se tiver qualquer coisinha de errado nele, você vai ter problemas para funcionar o seu carro ou mesmo para utilizar ele normalmente. Acaba sendo uma dor de cabeça quando tem problema nesse módulo aqui. Mas felizmente o pau queimou, torrou, molhou, sei lá o que aconteceu. Você consegue adquirir um novo, ele não acaba saindo tão caro, eu vou acabar colocando aí na tela do vídeo aí, quanto mais ou menos custa um BSM na data de gravação desse vídeo, vai ter variações aí conforme passar o tempo. Mas em suma era isso que eu queria passar para vocês, falando um pouquinho mais sobre o módulo. E se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais e quiser que eu mostre detalhadamente, pegar esse aqui na mão, abrir ele, mostrar a placa e tudo que tem aqui dentro dele, deixe na ação de comentários que eu posso trazer um outro vídeo de continuação desse aqui. Eu não sei exatamente como vai ser o título, mas eu posso trazer se vocês tiverem interesse. Essa é a funcionalidade da BSM e essa é a real importância dela, tá? Sem ela o seu carro não funciona. Voltando aqui para dentro do carro para dar minhas considerações finais, o formato desse vídeo acabou ficando um pouco mais rápido e dinâmico, exatamente como eu gostaria de passar para vocês. Eu queria dizer assim, de uma maneira mais simplificada, qual que é a importância da BSM, o que ela controla. Mais uma vez eu peço para que caso vocês tenham interesse, deixe na ação de comentários se vocês querem ver mais alguma coisa assim, mais um outro conteúdo explicando mais pausadamente talvez, ou dando exemplos de problemas, vou fazer com o maior prazer para vocês. Mas de maneira reduzida está finalizado o conteúdo para vocês. Antes de fechar o conteúdo, gostaria de deixar alguns recadinhos básicos, que o primeiro de tudo é a hashtag sorteio50k, que é um scanner de entrada que eu vou sortear para as pessoas que comentarem hashtag sorteio50k em qualquer vídeo meu ou nas publicações do Facebook e do Instagram. Está também rolando uma rifa do canal aí, de um outro scanner de entrada, 5 reais cada número, você pode pagar o número no meu Pix, que é pix.com.br. E os números para essa rifa estão disponíveis num link aí na descrição do vídeo, de uma planilha do Excel que eu joguei lá no meu Google Drive. Nesse link você consegue acessar, ver os números disponíveis, escolhe um lá, me chama nas redes sociais, efetua o pagamento que a gente consegue marcar certinho lá para você concorrer a esse scanner de entrada também. Ambos os sorteios vão sair quando o canal bater 60 mil inscritos, logo que bater eu vou começar já a pensar em desenrolar e fazer isso acontecer. A hashtag sorteio50k e a rifa também do canal vai acontecer junto. Adesivos oficiais do canal Francamente e do Clube 206 você consegue adquirir no meu site canalfrancamente.com.br. Recados dados, conteúdo fechado, Franca vai indo nessa. Valeu, foi um abraço e tchau moleque. Tchau. 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 Tchau.